E olha só, vai passar por audiência de custódia ainda hoje o homem de 40 anos, preso em flagrante, suspeito de furto qualificado. Depois de denúncias, os policiais foram até uma casa em Valentim Gentil, onde esse suspeito estaria. Ao perceber a viatura da polícia, o homem correu para uma edícula no fundo da casa, onde acabou sendo preso em flagrante, com objetos do furto. Entre eles, joias e semijóias. O suspeito já estava sendo investigado havia dois meses por cerca de 10 furtos e foi comprovado que todos foram praticados por ele. Somados todos os furtos, o prejuízo das vítimas foi de aproximadamente R$ 27 mil.